Olá, tudo bem com você? Eu estou muito bem, graças a Deus. Espero mesmo que você tenhamos um excelente dia. Hoje, dia 3 de agosto de 2021, terça-feira, e vamos dar continuidade às atividades do conto de ontem. Conto africano, carne de língua. Gostaram do conto? No começo, antes de ler, vocês imaginavam o que seria isso? Hum, eu fiz essa atividade de pensar sobre o que seria relatado nesse conto e nunca que eu adivinhei. Pensei em outras hipóteses, mas menos a questão que não era comer carne de língua. Vocês viram que o rei amava muito a sua rainha, mas ela estava sempre doente, ele não conseguia saber porquê. E ele mesmo, demonstrando seu amor pela sua rainha, foi atrás de uma solução. Vocês viram que ele ficou impressionado com os camponeses, né? Humilde e camponês. Mas que a mulher ria demais de algo que seu marido falava. E o que ele fez? Levou a rainha para a casa do camponês e a mulher do camponês para o palácio. O que aconteceu? A mulher do camponês também ficou doente. E a rainha, quando ele foi ver dar uma espiadinha, estava lá gargalhando também diante do camponês. Então, quer dizer que não é só o dinheiro que traz a felicidade das pessoas. Lembra que nós falamos sobre isso ontem? Esse questionamento? Muito interessante nessa parte que o camponês explica. Qual que era o remédio? Contar histórias. Que dava muita energia, alegria e felicidade. Para a mulher do camponês e depois para a rainha. Que segredinho, hein? Olha o tanto que é importante ouvir histórias, contar histórias. Que hoje a gente vê tanta rainha triste, tanto rei triste lá na frente do computador, só no jogo. Sozinho, fisicamente, em contato com muita gente, mas tudo virtual. E vemos muitas pessoas tristes pela falta de conversa. De contar histórias, de ouvir histórias. Olha o tanto que é importante. Os pais também estarem interagindo com seus filhos. E quando falamos em folclore, lembramos desses mitos e lendas. E com certeza, os pais de vocês, os avós, os tios, sabem muito dos mitos, lendas, causas. Pergunta para eles. Tenho certeza que são de relatos muito bons. E voltando às atividades escritas, vocês fizeram as atividades da página 108. Então, hoje, vocês vão concluir com as atividades da página 109. Que são as questões 5, 6, 7 e 8. Ok? Também prestando muita atenção nas respostas. A matemática, vocês vão estar fazendo as atividades da página 174 e 175. Na página 175, vocês farão a número 1, 2 e 3. Ok? Então, páginas 174 e 175. Aqui na página 174, pede o seguinte. Nós temos aqui, tem um folheto com alguns produtos de promoção. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Aqui. Tem leite em pó, que é 12 reais. Tem um outro leite em pó também. Que fala que você vai pagar metade. Tem a fita adesiva. Também com dois preços. Ok? Então, o que vocês vão fazer? Invente duas questões que possam ser respondidas com os dados apresentados nesses folhetos. Aí, depois, você responde. Por exemplo, eu posso falar que eu fui na loja X e comprei 4 pacotes de leite a 12 reais cada. Quanto eu gastei? Paguei com uma nota de 50 reais. Qual foi o meu troco? Isso é um exemplo. Aí, vocês vão usar a criatividade de vocês. São duas questões que você tem que elaborar o problema e depois responder. Tá? Faz com atenção, com carinho. Tenho certeza que vocês conseguem. Lembrando que você inicia com letra maiúscula. Observa a pontuação final, que se for uma indagação, uma interrogação, uma pergunta. Você tem que usar o ponto de interrogação. Tá? Então, vamos prestar bem atenção. E no problema 2, a Raquel foi para as suas férias. Ó, as férias delas é 40 dias, ó. Foi maior que a nossa, não foi? Mas tudo bem, né? E ela tirou muitas fotos. E também tem alguns cartões postais. Fotos que ela tirou com informações. Aí, aqui, vocês vão elaborar também duas questões que possam ser respondidas com as informações que estão aqui nas fotos dela. Tá ok? Em relação ao problema 1 aqui, por exemplo, só para esclarecer. Está falando o seguinte, senhor. Pague a metade, ou seja, um meio do preço da loja X. Tá? Então, quer dizer, um meio, quer dizer, metade. Então, se é 12 reais, aqui você vai pagar a metade. 6 reais. Não é? E aqui nessa informação também, está falando assim, que você, por 8 reais, você leva um rolo de fita com um quarto, a mais, ou seja, com 10 metros a mais. Então, ao invés de ser uma fita de 40 metros, um rolo, você vai ter um rolo de 50 metros, também pelos mesmos 8 reais. Eu estou explicando isso porque nós não estudamos frações ainda. Tá? Esse um quarto aqui é a mesma coisa que eu pegar os 40 metros. E vou dividir por 4. Tá? Vai dar 10 metros. Então, aqui, teremos 10 metros a mais. Não precisa se preocupar se não entender o que eu falei agora, tá? Eu só fiz essa colocação para vocês não falarem. Ah, professora, mas eu não sei o que é que é esse um meio, um quarto, tá? Isso nós vamos aprender, tá? Mas essas questões não vão interferir na elaboração dos seus probleminhas, tá? Certo? Então, façam com muita atenção as atividades dessa página 74 e também as da página 175. Lembrando que da página 175, vocês farão os números 1, 2 e 3. O número 4 não precisa, ok? Então, façam tudo com muito carinho. Estou sempre à disposição de vocês para qualquer dúvida. E até amanhã. Tchau.